Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oi, sou eu, hein? Ô Mara, você sabe que a cerveja da produção está prometida, né? Ô Mara, vou beber até encher a cara. Ué, não tem cerveja com nós? Tchau, tchau. 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 Olha lá, pessoal. É só ligar... Olha a parte que eu... Fregaroid rail, WiFi, hola. O titulo SWERikhidade, velho zeyimo. Tá gravando, porra. Tá gravando, tá gravando aqui ó Fala do filme Fala do filme Eu falo do filme, eu falo do samba Eu falo do samba Fala do samba Fala aí, Matheus, fala do samba 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 O sentimento do samba é o sentimento do amor da nossa terra, o samba é a nossa terra, é a nossa cultura, que infelizmente jogaram fora, e graças a Deus nós estamos aqui para fazer ainda alguma coisa, certo companheiro? Eu quero falar no samba, mas o samba está aqui, a nossa cultura está enraizada, a nossa cultura com nossos pais, nós estamos aqui levando, levando, levando até acabar tudo, E o samba vai acabar, quando acabar tudo, o samba não morre, como disse o nosso amigo Nelson Sargento, o samba agoniza, mas não morre, e o samba é a nossa história, além do futebol, o samba é a nossa história, a nossa cultura, E está na arte, está nos pés, está no cineasta, está na câmera, está em tudo que estão levando nós, para mostrar o futuro, os processos, que nós temos que levar isso, que é o nosso Brasil, desde Arriba Rosa, desde Nova Roda, nós vamos levando, vamos levando. Eu estou olhando para você, não para cá, estou olhando para você, é um grande cara, Obrigado. Obrigado. Agora eu quero ver essas fotos, né, meu? Eu não vou fazer foto, mas eu nunca vejo, porra, tio, sim, o que deseja, sim, o samba é uma honra, os brasileiros misturaram com o africano, entendeu, foi se desenvolvendo através dos tempos, nossa, cara, caramba. Aí, o Anézinho! Legal, né? Não, vamos lá, aqui, porra, aqui. O Anézinho é o nosso grande, 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 grande braço, mão, pé, todo direito. Se eu viu, se eu olhar com o São Paulino, eu acho que foi meio errado essa locação, entendeu, mas, tudo bem, né? Eu acho que foi um prazer trabalhar com ele, com o senhor, aí, com a carteira. Trabalhar com o Rogério, que eu não sei onde ele tá, mas tá com o carinho. Trabalhar com a galera, conhecido ali, outro jovem, outro jovem. Ele fica com gente boa pra caralho, esse cara tem que ficar seco com a barra, porque ele é foda, 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 foda. Sou pra ver com o seu pai, eu sou foda, nesse cara, isso é muito legal, cara. Eu acho que aprende demais ainda, sobre a profissão, no show estou. Mas, agora é só chorar, porque a vida tá muito boa, né? O que você quer é isso? Quer um isque? Eu tô na Raviola, para o seguinte, o Dani, gente boa pra caralho, me colocou no meio E eu gostei pra caralho, mano, o bagulho é muito louco! Se precisar, eu tô na fita Como diz o homem cueca É nóis na fita Valeu, Dani Eu tô bebendo escuridinho Não é pra mostrar que eu tô bebendo Proibido é mais gostoso Daniel, para Que coisa Não vai falar nada Sim, a galera é atua